No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, acabou agora a partida entre Ponte Preta e Grêmio, estreia na Série B, e uma partida que cara, é um gosto de derrota sim, a gente sai com um gosto de derrota dessa partida, por quê? Porque o Grêmio teve um pênalti a favor, onde o Lucas Silva cobrou de uma forma pífia, tocando para fora, rasteiro, uma coisa ridícula, para mim ele não precisa mais bater pênalti nunca mais, inacreditável o pênalti batido pelo Lucas Silva, inacreditável cara, é sério, além disso, o Grêmio teve oportunidade lá na frente, teve uma que foi, cara, acho que mais, acho não, com certeza foi mais fácil que um gol, que um pênalti, por quê? O Campas deu um chute lá de fora da área, uma paulada, o goleiro se obrigou a se atirar, para fazer a defesa, lá no cantinho, e aí ele deu um rebote, acho que se não me engano foi o Bitello, o Bitello pegou aquele rebote dentro da área, sem marcação, o goleiro deitado, o que ele fez mano? Deu um balão para fora cara, deu um balão para fora, é inacreditável cara, é inacreditável o Grêmio começar, já com um empate, para a Ponte Preta, que não ganha há dois meses, não vence ninguém há dois meses, chega na estreia da série B, empata com o Grêmio, é inacreditável isso cara, é inacreditável, eu não consigo, eu não consigo acreditar, de verdade, que o Grêmio vai sair, vai sair não né, saiu dessa partida, com um empate, onde era para a gente ter ganhado mano, a Ponte Preta criou pouco, teve um ou outro momento ali, que deu medo, um ou outro ali, que parecia que eles iam marcar, mas, o Grêmio mandou na partida, por mais que não tenha jogado um bom futebol, não teve um jogo jogado né, foi um jogo feio, mas o Grêmio ainda criou algumas coisas, algumas situações, tentou com chute fora da área, algumas jogadas individuais do Ferreira, o Ferreira já foi bem hoje, foi bem para caramba, mas infelizmente cara, o time precisa se acertar velho, não é esse time o titular, a gente sabe disso, o centroavante estava o Elias, a gente sabe que o Elias como centroavante não é tão bom, o Elias joga melhor pelas pontas, depois entrou o Ricardinho, entrou o Ricardinho no segundo tempo, eu acredito que se o Grêmio tivesse começado com o Ricardinho, era mais chance de fazer alguma coisa, entendeu, mas eu sei, o Ricardinho está voltando agora, então colocar o cara já de repente para se queimar, poderia se queimar como ele poderia né, fazer alguma coisa aí, fazer algum gol, mas isso aí é, querendo ou não, se o Ricardinho acaba não marcando, ia queimar o cara, coisas do tipo, é decisões do técnico né, mas enfim cara, o Edilson também não podia jogar, ele estava suspenso, ele estava suspenso por causa da série B do ano passado, por isso que o Rodrigues entrou ali na lateral direita, para mim ele não é lateral tá, para mim o Rodrigues ele pode ser um reserva, está evoluindo defensivamente, mas zagueiro, lateral não, lateral não, cara, um jogo que era para o Grêmio ter saído com a vitória, era um jogo que era para o Grêmio com certeza ter pelo menos um ou dois a zero, no mínimo cara, era um ou dois a zero, e sai com empate com gosto de derrota, horrível, 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 eu fiquei triste, fiquei decepcionado com o Grêmio nesse início de série B, é ponto que lá na frente vai fazer falta, espero que não na verdade né, mas pode fazer falta na verdade, pode fazer falta, a gente sabe que tem aquele lanceado que quem não faz leva, felizmente não levamos né, felizmente a gente não levou gol, ainda bem, ainda bem que a gente não levou, porque poderia ter sido bem pior, sair com uma derrota, então pelo menos a gente pontuou, mas eu queria ter pontuado com três pontos e não com um. Morizada, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e acompanhe Papo Copeiro tá, o link vai estar na descrição e no comentário fixado, o link do canal de podcast de Grêmio que eu faço parte, Papo Copeiro, segue lá gente, tamo junto, gurizada, valeu, abraço e fui!